17 anos e fuziu de casa, 7 horas da manhã de um dia errado Levou na bolsa mais mentiras pra contar Deixou pra trás os pais e o namorado Um passo sem pensar, um outro dia, um outro lugar Pelo caminho, garrafas de cigarros Sem amanhã, por diversão, roubava carros Era Ana Paula, agora é Natasha Usa salpins e saia de borracha Um passo sem pensar, um outro dia, um outro lugar O mundo vai acabar E ela só quer dançar O mundo vai acabar E ela só quer dançar, dançar, dançar Pneus de carro cantam Tiru, 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 tiru Tiru, tiru, tiru Tiru, tiru Tiru, tiru, tiru Tiru, tiru Tem sete vidas, mas ninguém sabe de nada Carteira falsa com a idade adulterada O vento sofre enquanto ela morde Disaparece antes que alguém acorde Um passo sem pensar Um outro dia é um outro lugar Cabelo verde, tatuagem no pescoço Um rosto novo, um corpo feito pro pecado A vida é belo, paraíso é um comprimido Qualquer balaco, ilegal ou proibido Um passo sem pensar Um outro dia é um outro lugar O mundo vai acabar E ela só quer dançar O mundo vai acabar E ela só quer dançar, dançar, dançar O mundo vai acabar E ela só quer dançar O mundo vai acabar E ela só quer dançar, dançar, dançar Pneus de carro cantam Pneus de carro cantam Pneus de carro cantam